É agora que o Patrick morre do coração. Representa a Baiana, vai lá. Vamos começar com o Krauser. Vai lá, Krauser, contigo. Quando estiver pronto, valendo. Boa sorte. Ah, tá ok até. Tá ok, acabou. Dá uma revoladinha, desce. Olha a cinturinha. Agora me amendeu comigo, tia. Ai, meu Deus, parece um sapo, meu filho, mas tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Não, foi bem, foi bem. Agora é com você, Ayane. Vai, solta o som. Bambudo, bambudo, bambuleca. Ponto das nossas gatas. É isso aí, meninas. Maravilhinhas. Arrasaram. Podem lá trocar. Podem lá trocar. Vai, arrasou, amiga. Você foi muito bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.